O Código Uniforme de Justiça Militar especifica a corte marcial para qualquer oficial que envie um soldado para a batalha sem uma arma. Deveria haver uma proteção semelhante para os alunos, porque os alunos não devem sair para a vida sem a capacidade de se comunicar. Isso porque seu sucesso na vida será determinado em grande parte por sua capacidade de falar, escrever e de ter suas ideias nessa hora. Eu sei que posso ter sucesso nisso, porque a qualidade da comunicação, sua fala, sua escrita é amplamente determinada por essa fórmula. É uma questão de quanto conhecimento você tem, quanto você pratica com esse conhecimento e seu talento inerente. E observe que o ti é muito pequeno. O que realmente importa é o que você sabe. Este ponto veio a mim, de repente, algumas décadas atrás, quando eu estava esquiando em Sun Valley. Eu tinha ouvido falar que era o Celebrity Weekend e uma das celebridades era Mary Lou Hatton, famosa ginasta olímpica, nota 10, perfeita no salto. E eu ouvi dizer que ela era uma novata no esqui, então, quando chegou o momento oportuno, olhei para a ladeira dos novatos e vi essa jovem que, quando se desequilibrou, andou assim. E eu disse que tem que ser ela, deve ser a ginasta. Mas então, ocorreu-me, eu sou um esquiador muito melhor do que ela. E ela é uma atleta olímpica. Não apenas uma atleta olímpica comum, uma excelente. E eu era um esquiador melhor, porque eu tinha o K. E eu tinha o P. E tudo que ela tinha era o T. Então, você pode ficar muito melhor do que pessoas que podem ter talentos inerentes. Se você tiver a quantidade certa de conhecimento. Então, esse é o meu objetivo hoje. E aqui está a minha promessa. Hoje, você verá alguns exemplos do que você pode colocar em seu arsenal de técnicas de fala. E será o caso de que algum desses exemplos, um pouco de heurística, um pouco de técnica. Talvez apenas uma será a única que te dá o emprego. E assim, este é um processo muito não-linear. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. Mas essa é a minha promessa. Ao final dos próximos 60 minutos, você será exposto a muitas ideias. Algumas das quais você incorporará ao seu próprio repertório. E elas garantirão que você tenha a máxima oportunidade de ter suas ideias valorizadas e aceitas pelas pessoas com quem fala. Agora, para fazer isso, temos que ter uma regra de engajamento. Que não é laptop. Nem celular. Então, se você puder fechá-los, eu vou começar assim que vocês terminarem. Algumas pessoas perguntam por que isso é uma regra de engajamento? E a resposta é que nós, humanos, temos apenas um processador de linguagem. E se o seu processador de linguagem estiver engajado, Se o seu processador de linguagem estiver navegando na web ou lendo o seu e-mail, você está distraído. E pior ainda, você distrai todas as pessoas ao seu redor. E pior ainda, se vejo um laptop aberto em algum lugar lá atrás ou aqui em cima, fico louco e faço um trabalho pior. E isso garante que todos os seus amigos que estão prestando atenção não tenham o desempenho que vieram para ter. Então, é isso para a introdução. Vamos começar. A primeira coisa sobre a qual falamos, é claro, é como começar. Algumas pessoas pensam que a coisa certa a fazer é começar uma conversa com uma piada. Eu não recomendo. E a razão é que no início de uma palestra, as pessoas ainda estão guardando seus laptops. Elas estão se ajustando aos seus parâmetros de fala. Aos seus parâmetros vocais. E não estão prontas para uma piada. Então, não funciona muito bem. Isso realmente falha. O que você quer fazer, em vez disso, é começar com a promessa de empoderamento. Você quer dizer às pessoas o que elas vão saber no final da hora que elas não sabiam no início da hora. É uma promessa de empoderamento. É a razão de estar aqui. O que seria um exemplo? Vamos ver. Ao final desses 60 minutos, você saberá coisas sobre falar que não sabe agora. E algo entre essas coisas. Que você sabe fará a diferença em sua vida. Essa é uma promessa de empoderamento. Então, essa é a melhor maneira de começar. Agora que falei um pouco sobre como começar, o que eu quero fazer é dar a vocês alguns exemplos de heurísticos que estão sempre em minha mente. Quando dou uma palestra, e a primeira dessas heurísticas é que é uma boa ideia dar voltas com o assunto. Dê uma volta. Dê uma volta novamente. Dê uma volta novamente. Algumas pessoas dizem diga à pessoa o que você quer dizer à pessoa. Diga-lhe de novo. E depois diga-lhe uma terceira vez. Como se as pessoas não fossem inteligentes. Mas o ponto é, a razão é bem. Há muitas razões. Uma das quais é, a qualquer momento, cerca de 20% de vocês ficaram confusos. Não importa qual seja a palestra. Então, se você quiser garantir que a probabilidade de que todos consigam seja alta, você precisa dizer três vezes. Então, dar algumas voltas é uma das coisas em que eu sempre penso quando dou uma palestra. Outra coisa em que penso é que, ao explicar minha ideia, quero construir uma cerca ao redor dela para que não seja confundida com a ideia de outra pessoa. Então, se você fosse de Marte e eu estivesse ensinando a você o que é um arco, eu poderia dizer a você, bem, isso é um arco. E isso não deve ser confundido com algumas outras coisas que outras pessoas podem pensar que é. Isso não é um arco. Estou construindo uma cerca ao redor da minha ideia para que ela possa ser distinguida da ideia de outra pessoa. Então, em um sentido mais técnico, posso dizer, bem, meu algoritmo pode ser semelhante, pode parecer semelhante ao algoritmo de Jones, exceto que o dele é exponencial e o meu é linear. Isso é colocar uma cerca em torno de sua ideia para que as pessoas não fiquem confusas sobre como ela pode se relacionar com outra coisa. A terceira coisa, nesta lista de amostras, é a ideia de pontuação verbal. E a ideia aqui é que como as pessoas ocasionalmente ficam confusas e precisam voltar para o ônibus, você precisa fornecer alguns pontos de referência onde você está anunciando que é um bom momento para voltar. Então, eu poderia, nesta palestra, dizer algo sobre este ser o meu esboço. A primeira coisa que vamos fazer é falar sobre como começar. Então, vamos lidar com essas quatro amostras? E entre essas quatro amostras, eu falei sobre a primeira ideia que é o ciclo. A segunda ideia é a construção e agora a terceira ideia é a pontuação verbal. Então, estou enumerando e fornecendo números. Estou lhe dando uma sensação de que há uma emenda na conversa e você pode voltar. Então, agora, estamos em um ritmo. E já que estamos em um ritmo, você consegue adivinhar qual seria a quarta ideia aqui. Uma ideia que ajuda as pessoas a voltarem para o ônibus. Faça uma pergunta, sim. Obrigado. Então, faça uma pergunta. E então, vou fazer uma pergunta. Quanto silêncio pode haver? Quanto tempo posso pausar? Contei sete segundos. Para mim, parecia uma eternidade esperar e não dizer nada por sete segundos. Mas esse é o tempo padrão que você pode esperar por uma resposta. E claro, a questão deve ser cuidadosamente escolhida. Não pode ser muito óbvio, porque assim as pessoas ficarão envergonhadas de dizer isso. Mas as respostas não podem ser muito difíceis, porque ninguém terá nada a dizer. Então, aqui estão alguns exemplos de heurísticas que você pode colocar em seu arsenal e construir o seu repertório de ideias sobre apresentação. E agora, se isso te convence de que há algo para saber, de que há conhecimento, então eu já consegui. Porque do que eu quero convencê-lo é que se você observar os palestrantes que você admira e sente que são eficientes e se perguntar por que eles são bem-sucedidos, então você pode construir o seu próprio repertório pessoal. E esse é o meu objetivo fundamental. E o resto desta conversa é sobre algumas das coisas que estão no meu arsenal que eu acho que são eficazes. Então, a próxima coisa em nossa agenda, quando começamos a discutir essas outras coisas, é uma discussão de tempo e lugar. Quando você acha que é um bom momento para ter uma palestra? Onze horas? Sim. E a razão é que a maioria das pessoas no Muiti já está acordada e quase ninguém voltou a dormir. Não é logo após uma refeição. As pessoas não estão cansadas disso ou daquilo. É um ótimo momento para fazer uma palestra. Então, isso me leva a seguir a questão do lugar. E o mais importante do lugar é que seja bem iluminado. Esta sala é bem iluminada. O problema com outros tipos de espaços é que nós humanos sempre que as luzes se apagam ou sempre que o espaço está mal iluminado sinalizem que devemos dormir. Então, sempre que vou a algum lugar para dar uma palestra ainda hoje, a primeira coisa que faço quando falo com o pessoal do audiovisual é dizer mantenham as luzes acesas. Ah, eles podem responder. As pessoas vão ver melhor os slides se desligarmos as luzes. E então, eu respondo. É extremamente difícil ver slides com as pálpebras fechadas. O que mais podemos dizer sobre o lugar? O lugar deve ser inspecionado. E quero dizer em sentido coloquial como se estivesse roubando um banco, você iria ao banco algumas vezes antes para ver como é. então não haverá surpresas quando você fizer seu roubo. Então, sempre que vou a algum lugar para falar, a primeira coisa que peço ao meu anfitrião é que me leve ao lugar onde eu vou falar para que, se houver alguma estranheza, eu possa lidar com isso. Às vezes, pode exigir alguma intervenção. Pode exigir que eu entenda quais são os desafios. Então, quando vim aqui esta manhã, fiz o que normalmente faço. Imaginei que todos os assentos estivessem cheios de animais de fazenda. Assim, sabia que por pior que fosse, não seria tão ruim assim. Então, finalmente, deve estar razoavelmente, deve estar normalmente preenchido. Deve ser o caso que se houvesse pessoas neste salão, todas estariam se perguntando o que está acontecendo que é muito mais interessante que ninguém está aqui. Então, você quer ter um lugar do tamanho certo que, assim, não precisa estar lotado, mas tem que estar mais da metade cheio. Então, esses são alguns pensamentos sobre o tempo e lugar. A próxima coisa que quero falar é o assunto do quadro. Adereços e slides. bem, essas são as ferramentas disponíveis. Acredito que esta aqui é a ferramenta certa para você falar quando o seu propósito é realmente informar. Os slides são bons quando o seu propósito é expor, mas é isso que eu uso quando estou informando. ensinando, palestrando e há várias razões. Por um lado, quando uso o quadro, você tem uma qualidade gráfica. Acontece que, quando você tem um quadro, pode facilmente explorar o fato de poder usar gráficos em sua apresentação. Então, essa é a qualidade gráfica que eu gosto. e a próxima coisa que eu gosto é a propriedade de velocidade. A velocidade com que você escreve no quadro negro é aproximadamente a velocidade com que as pessoas podem absorver ideias. Se você passar por vários slides, ninguém pode ir tão rápido. Finalmente, uma grande propriedade de um quadro é que ele pode ser um alvo. Muitas pessoas que são principiantes na fala se descobrem subitamente conscientes de suas mãos. É como se suas mãos fossem partes íntimas que não deveriam ser expostas em público. Então, logo vão para os bolsos. E isso é considerado um insulto em algumas partes do mundo. Ou talvez as mãos vão para trás assim. Certa vez, eu estava em um convento na Sérvia e meu anfitrião, assim que entramos, uma freira veio até nós e nos ofereceu um refresco. E eu estava prestes a dizer, não, obrigado. E ele disse, coma isso, ou morra. É uma questão de costume local e polidez. Mas então, antes que qualquer coisa acontecesse lá, a freira puxou minhas mãos, assim porque era extraordinariamente insultante naquela cultura ter as mãos atrás das costas. Então, por que isso? Realmente, supõe-se que isso tem a ver com o fato de você estar escondendo uma arma. Então, se suas mãos estão nos bolsos ou atrás das costas, parece que você tem uma arma. e é isso que quero dizer com a virtude. Uma dessas virtudes do quadro. Agora você tem algo a ver com suas mãos. Você pode apontar as coisas. Certa vez, estava assistindo a uma palestra de Samuel Papert e achei incrível. Então, eu fui uma segunda vez. Primeira vez para absorver o conteúdo, segunda vez para observar o estilo. E o que descobri é que Papert estava constantemente apontando para o quadro. Então, eu pensei sobre isso um pouco e notei que nada daquilo para que ele estava apontando tinha a ver com o que ele estava dizendo. No entanto, era uma técnica eficaz. Então, isso é apenas um pouco sobre a virtude dos quadros. Agora, eu quero falar sobre adereço. Os guardiões do conhecimento sobre adereços são os dramaturgos. Muitas décadas atrás, vi uma peça de Henrique Ibsen era Heather Gagler. Lembro-me vagamente que era sobre uma mulher em um casamento infeliz. E seu marido estava competindo por um emprego acadêmico com outra pessoa. E ele ia perder em parte porque era chato e em parte porque o concorrente acabara de escrever um livro magnífico. A propósito, isso remete aos dias antes de haver máquinas copiadoras e computadores. De qualquer forma, quando a peça começa, há um fogão barrigudo. E no início da peça, o fogão barrigudo com a porta aberta tem apenas algumas brasas levemente brilhantes. Mas o fogão barrigudo está sempre lá e à medida que a tensão aumenta na peça e você vê esse manuscrito, esse adereço que você usou com tanta habilidade, você sabe que algo vai acontecer. Porque à medida que a peça continua, o fogo fica maior e mais quente e finalmente consumindo. E você simplesmente sabe que aquele manuscrito vai entrar naquele fogo. Essa coisa memorável é o que me lembra da peça. então os dramaturgos já entenderam tudo isso mas por outro lado eles não são as únicas pessoas que podem usar adereço. Aqui está um exemplo do uso de um adereço também devido a Seymour Poppert que estava falando sobre como é importante olhar para o problema da maneira correta. E aqui está um exemplo que não apenas ensina isso mas possibilita que você confunda seus amigos em engenharia mecânica. é o que está o que você faz pegue uma roda de bicicleta e comece a girar e então você coloca um pouco de torque no eixo ou equivalentemente e a questão é é assim ou é assim é assim agora os engenheiros mecânicos dirão imediatamente ah sim entendo roda de parafuso da direita e eles colocam os dedos nessa posição mas esquecem exatamente como alinhar os dedos com os vários aspectos do problema e geralmente acontece que eles acertam com cerca de 50% de probabilidade assim sua educação muito sofisticada os leva ao ponto em que são equivalentes a tirar par ou ímpar mas não precisa ser assim porque você pode pensar sobre o problema de forma um pouco diferente então aqui está o que você faz você pega uma fita adesiva e a coloca em volta da parte da roda assim e agora você começa a pensar não na roda inteira mas apenas em um pequeno pedaço que está embaixo da fita adesiva então aqui essa peça vem rolando por cima e neste ponto você sopra nela com um sopro de ar esquecendo o resto da roda o que acontece com aquele pedacinho que está embaixo da fita adesiva devem querer ir por ali porque você bateu assim já está caindo assim e a próxima peça mesma coisa próxima mesma coisa então a única coisa que pode acontecer é a roda virar assim e agora você nunca mais se perguntará porque está pensando no problema da maneira certa e isso é demonstrado pelo uso de um adereço você pode tentar isso depois que terminarmos outro exemplo que gosto de lembrar é de quando eu estava fazendo o 8-1 Alan Lazarus era um instrutor na época e falava sobre conservação de energia cinética e potencial e havia um longo fio no teto preso a uma bola de aço muito maior mas uma não uma como esta e Lazarus bateu bola contra a parede assim ele colocou a cabeça contra a parede para se equilibrar e então ele a soltou e o pêndulo leva muitos segundos para ir e voltar e então suavemente beija o nariz de Lazarus e assim você tem muitos segundos para pensar esse cara realmente acredita na conservação da energia não tente isso em casa o problema é que na primeira vez que fizer isso você deve simplesmente deixar ir há uma tendência humana natural de empurrar então isso é um pouco uma questão de adereços é interessante sempre que as pesquisas são realizadas os alunos sempre dizem mais giz menos powerpoint e por que seria isso adereços também são muito eficazes porque é assim vou te dar minha visão lunática sobre isso tem a ver com o que eu chamaria de espelhamento empático quando você está sentado lá em cima me vendo escrever no quadro todos aqueles pequenos neurônios do espelho em sua cabeça eu acredito são ativados e você pode se sentir escrevendo no quadro e ainda mais quando eu falo sobre essa bola de aço indo para lá e para cá você pode sentir a bola como se fosse eu e você não pode fazer isso com um slide você não pode fazer isso com uma foto você precisa ver isso no mundo físico é por isso que eu acho que assim claro é a questões de velocidade envolvidas também que precisam ser separadas mas acho que o espelhamento empático é o motivo pelo qual os adereços e o uso de um quadro são tão eficazes bem vamos ver ah sim há mais uma coisa por meio das ferramentas e tem a ver com o uso de slides repito acho que são para expor não para ensinar ideias mas é isso que fazemos em uma palestra de trabalho ou conferência expor ideias nós não as ensinamos então deixe-me falar um pouco sobre minhas opiniões sobre isso lembro-me uma vez de estar no terminal do aeroporto Logan eu tinha acabado de voltar de uma conferência muito ruim e o voo foi realmente horrível parecia uma máquina de lavar desequilibrada e pela única vez na minha vida decidi parar no caminho para o meu carro e tomar uma xícara de café e relaxar um pouco e enquanto eu estava ali alguém veio até mim e disse você é o professor Winston acho que sim eu disse acho que estava tentando ser engraçado de qualquer forma disse ele estou indo para a Europa para dar uma palestra sobre emprego você se importaria em me dar uma crítica sobre meus slides você tem muitos slides e os slides tem muitas palavras como você sabia ele disse pensando que talvez eu já tivesse visto uma palestra dele antes eu não tinha minha resposta foi porque é sempre verdade há sempre muitos slides sempre muitas palavras então deixe-me mostrar alguns exemplos extremos de como não usar slides bem para esta demonstração eu preciso estar bem aqui e quando eu chegar aqui então eu posso começar a dizer coisas uma das coisas que você não deve fazer é ler seus slides as pessoas em seu público sabem ler e ler apenas as irritará você deve ter certeza de que tem apenas algumas palavras em cada slide e que as palavras são fáceis de ler e espero estar deixando você louco porque estou cometendo todos os tipos de crimes o primeiro deles é que há muitas palavras no slide a segunda é que estou bem ali e o slide está bem ali então você entra nessa sensação de partida de tênis e alternar entre o slide e o orador você quer que os slides sejam complementos para o que você está dizendo não o evento principal ou o contrário então como podemos consertar isso o passo número um é se livrar do lixo do fumo isso é sempre uma distração o passo número dois é se livrar das palavras quando reduzi as palavras a estas então tudo o que li antes não tenho licença para dizer porque não está no slide não estou mais lendo meus slides mas estou dizendo o que foi escrito nos slides em um exemplo anterior então o que mais podemos fazer para simplificar isso bem podemos nos livrar dos logotipos nós não precisamos deles o que mais podemos fazer o título eu estou falando sobre o título não precisa estar lá em cima ao reduzir o número de palavras no slide estou permitindo que você preste mais atenção em mim e menos no que está escrito no slide eu mencionei isso antes nós e podemos usá-lo para ler coisas ou ouvir o orador e se tivermos muitas palavras no slide isso forçará as pessoas na plateia a lerem essas coisas e não ouvir um aluno meu fez um experimento alguns anos atrás ele ensinou a alguns alunos algumas ideias de programação baseadas na web metade da informação estava em slides ele explicou a outra metade e então para um grupo de controle ele inverteu e a pergunta era do que os sujeitos isto é calouros em sua fraternidade do que os sujeitos se lembravam melhor do que ele disse ou do que eles leram no slide e a resposta é o que eles leram no slide quando os seus slides tem muito material eles não prestam atenção ao orador na verdade no relatório pós-ação um dos sujeitos disse eu gostaria que você não tivesse falado tanto foi uma distração o último item é eliminar a desordem aqui acerta a desordem nenhuma razão mesmo para aqueles pontos então o problema de muitas palavras é consequência de um crime que a Microsoft cometeu ao permitir que você use fontes muito pequenas assim todos vocês devem ter um slide de amostra como este que possa ser usado para determinar qual é o tamanho mínimo da fonte que é facilmente legível Chiro o que você acha disso? sim mínimo talvez 40 ou 50 acho que está certo 35 está começando a ficar muito pequeno não necessariamente porque você não pode lê-lo mas porque você provavelmente o está usando para colocar muitas palavras no slide que outros crimes temos? bem temos o crime do ponteiro a laser nos velhos tempos quando não tínhamos ponteiros a laser usávamos ponteiros de madeira e as pessoas andavam fazendo isso e logo se tornou quase como um concurso de girar o bastão então aqui está o que eu recomendei nos velhos tempos para lidar com esse tipo de ponteiro este é um exemplo de uso de um adereço Jim Glass lá em cima viu essa palestra cerca de 20 anos atrás e disse ah sim eu me lembro dessa palestra foi aí que você quebrou o ponteiro é incrível como os adereços tendem a ser as coisas que são lembradas bem agora não temos mais ponteiros físicos temos ponteiros a laser é de admirar que mais pessoas não sejam levadas a ataques epiléticos por causa desse tipo de coisa bem aqui está o que geralmente acontece olhe para isso é uma linda imagem recursiva e posso me tornar parte dela colocando aquele raio laser bem na parte de trás da minha cabeça lá em cima então o que você vê você vê a parte de trás da minha cabeça não tem contato visual nenhum envolvimento nada eu estava sentado com uma aluna assistindo a uma palestra um dia e ela disse sabe todos nós poderíamos sair e ele não saberia então o que acontece quando você usa um ponteiro a laser você não pode usar um ponteiro a laser sem virar a cabeça e apontá-lo para alguma coisa e quando você faz isso você perde o contato com o público você não quer fazer isso então o que você faz se precisar identificar algo em sua imagem e não quiser apontar para ele com laser isso é o que você faz coloque uma pequena seta ali e diga agora olhe para aquele cara no final da seta número um você não precisa ter ponteiro a laser para fazer isso o crime muito pesado quando as pessoas me pedem para revisar uma apresentação peço que imprimam e coloquem em uma mesa quando elas fazem isso é fácil ver se a palestra é muito pesada é muito texto não há suficiente não há espaço em branco suficiente não há imagem suficiente este é um bom exemplo de uma palestra assim muito pesado o apresentador aproveitou os tamanhos de fontes pequenos para obter o máximo no slide que ele queria muitos outros crimes aqui mas o muito pesado o fato de ser muito pesado é o que eu queria ilustrar então aqui por outro lado outra palestra uma que dei há alguns anos assim não foi uma palestra profundamente técnica mas eu mostro para vocês porque tem significado nela são principalmente fotos de coisas há três ou quatro slides com texto mas quando chego a eles dou tempo ao público para lê-los e eles estão lá porque podem ter algum significado histórico o primeiro slide com muito texto é uma extração de 1957 da proposta para a conferência de IA de 1957 em Dark Mouth evento extraordinariamente interessante e essa extração histórica da proposta ajuda a esclarecer esse ponto o que mais temos aqui ah sim sua palavra de vocabulário para o dia este é um apax legomenon o que isso significa que esse é o tipo de slide que você pode usar exatamente uma vez em sua apresentação este é um slide que ganhou destaque alguns anos atrás o que mostra a complexidade de governar no Afeganistão mostrando o quão incrivelmente complexo é é algo que você na plateia não consegue entender e esse é o ponto mas você não pode ter muitos desses você pode ter um por trabalho um por apresentação um por estudo um por livro isso é o que é pax legomenon e este é um exemplo disso bem eu lhes mostrei alguns crimes então você pode estar se perguntando esses crimes realmente ocorrem sim acontece há o crime das mãos nos bolsos há um crime e uma seleção de horas lugar aqui é assim que se chega ao teatro batos a primeira coisa que você faz é ir nesses degraus no medial lado depois de atravessar esse grande espaço aberto e virar à direita por esse corredor a essa altura sempre que entro lá me pergunto se há instrumentos de tortura ou virar ao entrar lá você entra nesse lugar escuro e sombrio então dá pra entender porque eles chamam de teatro batos porque é um lugar onde você pode assistir ao filme mas não é um lugar onde você pode dar uma palestra agora sobre o que acontece aqui está uma palestra que assisti um tempo atrás em estátua observe que o orador está longe dos slides o orador está usando o ponteiro a laser e você me diz bem o que está acontecendo aqui é a propósito o octogésimo isso o octogésimo no arde da apresentação observe que se estende com as palavras este é o primeiro de dez slides de conclusão então qual é a reação do público este é o patrocinador da reunião ele está lendo o seu e-mail este é o patrocinador da reunião ele está examinando o menu do almoço e essa pessoa essa pessoa parece estar prestando atenção mas só porque é uma imagem parada se você fosse ver um vídeo o que você veria é algo assim então sim isso acontece bem agora isso é uma rápida revisão de ferramentas agora quero falar sobre alguns casos especiais poderíamos falar um pouco sobre informar ou dizer de outra forma fazendo o que estou fazendo agora mas direi apenas algumas palavras sobre isso nesse tipo de apresentação você quer começar com uma promessa como eu fiz para esta hora que estamos passando agora então vem a questão de como você inspira as pessoas eu tenho dado esta palestra por um longo tempo e alguns anos atrás nosso presidente de departamento disse você poderia dar esta palestra para um novo corpo docente e lembre-se de enfatizar o que é e lembre-se de enfatizar o que é necessário para inspirar os alunos e estranhamente eu não tinha pensado sobre essa questão então eu comecei uma pesquisa eu conversei com alguns dos meus novos caloros aconselhados e conversei com professores senhores o que eu descobri é que eles foram inspirados por algum professor do ensino médio que lhes disse que eles poderiam fazer isso o que encontrei no corpo docente sênior eles foram inspirados por alguém que os ajudou a ver um problema de uma nova maneira e o que eu vi de todos é que eles se inspiravam quando alguém demonstrava paixão pelo que estava fazendo então essa é uma maneira de ser inspirador é fácil para mim porque trabalho com inteligência artificial e como não se interessar por inteligência artificial quero dizer se você não está interessado em inteligência artificial provavelmente não está interessado em coisas interessantes então quando estou dando aula na minha classe de IE é natural para mim falar sobre o que acho legal e como uma ideia nova é empolgante então esse é o tipo de expressão de paixão que faz a diferença ao informar com relação a essa questão de inspirar assim claro durante esta fase de promessa você também pode expressar o quão legais as coisas são deixe-me dar um exemplo de uma palestra que começa assim estou falando de alocação de recursos é o mesmo tipo de coisa que você pensaria quando é o mesmo tipo de ideias que você precisaria se estivesse alocando aeronaves para um horário de voo ou tentando programar uma fábrica ou algo assim mas o exemplo é colocar cores nos estados dos estados unidos sem que nenhum estado vizinho tenha a mesma cor então aqui vai isso é o que eu mostro no início da aula esta é uma maneira de fazer essa coloração e você pode dizer bem porque não esperamos até que termine você gostaria de fazer isso não bem não vamos esperar até que termine porque o sol terá explodido e consumido a terra antes que este programa termine mas com um pequeno ajuste na forma como o programa funciona que eu digo aos meus alunos que vocês entenderão nos próximos 50 minutos é isso que você obtém isso não é legal você tem que se surpreender com coisas que levam um cálculo de mais do que a vida útil do sistema solar em alguns segundos então é isso o que quero dizer com uma promessa inicial e expressar alguma paixão sobre o que você está falando bem o último item neste bloco aqui é que tem a ver com o que as pessoas pensam que fazem no MIT você pergunta aos professores qual é o propósito mais importante e eles dizem bem a coisa mais importante que faço é ensinar as pessoas a pensar então você diz ah isso é ótimo como ensinar as pessoas a pensar como será ninguém pode responder a essa parte essa próxima pergunta natural então como você ensina as pessoas a pensar eu acredito que somos animais contadores de histórias e que começamos a desenvolver nossa história entendendo e manipulando habilidades com contos de fadas na infância e continuando por meio de escolas profissionais como direito administração medicina tudo e continuamos fazendo isso ao longo da vida então se é disso que se trata o pensamento e queremos ensinar as pessoas a pensar você fornece a elas as histórias que elas precisam saber as perguntas que elas precisam fazer sobre essas histórias mecanismos para analisar essas histórias maneiras de juntar histórias maneiras de avaliar o quão confiável uma história é e é isso que eu acho que você precisa fazer quando ensina as pessoas a pensar mas isso é tudo sobre educação muitos de vocês aqui não são necessariamente para isso mas sim para essa parte para persuadir que se divide em várias categorias provas orais conversas de trabalho ficar famoso não vou falar muito sobre os exames orais além do fato de que costumavam ser muito mais assustadores do que são hoje antigamente ler literatura em uma língua estrangeira fazia parte disso e havia uma alta taxa de insucesso e quando você olha para trás e vê essas falhas a razão mais comum para as pessoas falharem em um exame oral é a falta de situação e a falta de prática por situar quero dizer é importante falar sobre sua pesquisa no contexto este é um problema que está sendo perseguido em todo o mundo não houve nenhum progresso antes de mim nos últimos 30 anos nos últimos 30 anos todo mundo está procurando uma solução porque ela terá impacto em muitas outras coisas como a situação o tempo o lugar e o sentimento e então no que diz respeito a prática sim a prática é importante mas isso não significa mostrar seus slides para as pessoas com quem você compartilha o problema com isso é que se as pessoas souberem o que você está fazendo elas vão imaginar que há material em sua apresentação que não está lá se não estiver lá uma variação da cena a propósito é que seu supervisor do corpo docente não é uma pessoa muito boa para ajudá-lo a depurar uma palestra porque ele de fato sabe o que você está fazendo ele vai de fato imaginar que há material em sua apresentação que não está lá então você precisa se reunir com alguns amigos que não sabem o que você está fazendo e precisa treinar você começa a sessão de treino dizendo se você não pode me fazer chorar eu não valorizo como um amigo mais em um exame oral então quando você chegar ao corpo docente será fácil quanto mais velha uma pessoa é mais ela entende onde está no mundo e os jovens estão tentando mostrar aos velhos como eles são inteligentes então é sutilmente cruel então sempre que você tiver a oportunidade de ter uma comissão examinadora cheia de pessoas com cabelos grisários é isso que você quer bem, isso é apenas uma palavra ou duas sobre algo que não lhes tem aqui vamos entrar no assunto das conversas de trabalho então eu estava sentado em um bar muitos anos em San Diego eu era membro do conselho de ciências da marinha estava sentado com alguns de meus colegas no conselho de Loris Etter da Universidade do Colorado ela me deixou com tanta inveja que eu poderia cuspir porque ela escreveu 21 livros e eu só escrevi 17 e o outro era Bill Weldon da Universidade do Texas ele era um cara do eletromagnetismo e sabia como usar canhões ferroviários para conduzir hastes de aço através da blindagem do tanque essas eram pessoas interessantes então eu disse o que você procura em um candidato à faculdade e dentro de um microsegundo Delores disse eles tem que nos mostrar que tem algum tipo de visão e rapidamente ela foi seguida por Bill que disse eles tem que nos mostrar que fizeram alguma coisa eu disse isso parece bom e então eu disse a eles quanto tempo um candidato tem para estabelecer essas duas coisas o que você acha bem compare sua resposta com a deles cinco minutos então se você não expressou sua visão se não disse as pessoas que fez algo em cinco minutos você já perdeu então você tem que ser capaz de fazer isso e deixe-me apenas mencionar algumas coisas a esse respeito aqui a visão é em parte um problema com o qual alguém se preocupa e algo novo em sua abordagem assim o problema é entender a natureza da inteligência humana e a abordagem é fazer perguntas sobre o que nos diferencia dos chimpanzés e dos neandertais é apenas uma questão de quantidade ou somos apenas um pouco mais inteligentes de alguma forma contínua ou temos algo fundamentalmente diferente que os chimpanzés não tem e os neandertais também e a resposta é sim temos algo diferente somos criaturas simbólicas e porque somos criaturas simbólicas podemos construir descrições simbólicas de relações e eventos podemos juntá-las e criar histórias e porque podemos fazer histórias é isso que nos torna diferentes então esse é o meu discurso de campanha é assim que começo a maioria das minhas palestras sobre minha própria pesquisa pessoal como você expressa a noção de que você fez algo elencando os passos que precisam ser dados para alcançar a solução para aquele problema você não precisa ter seguido todas essas etapas você pode dizer que aqui está o que precisa ser feito um exemplo aqui está o que precisa ser feito precisamos especificar algum comportamento precisamos enumerar as restrições que possibilitam lidar com esse comportamento temos que implementar um sistema porque somos engenheiros e não achamos que entendemos algo a menos que possamos construí-lo e construímos esse sistema e estamos prestes a demonstrá-lo hoje isso seria um exemplo de enumeração de uma série de etapas necessárias para realizar a visão então você discorre então você conclui você conclui enumerando suas contribuições é uma espécie de espelho desses passos e ajuda a estabelecer que você fez algo então esse é um tipo de estrutura de propósito geral para fazer uma palestra técnica agora apenas mais algumas coisas para fazer hoje ficar famoso é o próximo item da nossa agenda porque uma vez que você consegue um emprego você precisa pensar um pouco sobre como será reconhecido pelo que faz por que você deveria se preocupar em ficar famoso eu pensei sobre isso em conexão com um evento de arrecadação de fundos do qual participei uma vez um evento de arrecadação de fundos para arrecadar dinheiro para salvar Veneza de ficar debaixo d'água e ter toda a sua arte destruída de qualquer forma estava sentado aqui e JC estava sentado aqui essa era Júlia a falecida Julia Child e a medida que a noite avançava mais e mais pessoas apareciam e pediam a Júlia para autografar algo ou expressar um sentimento de que ela havia mudado sua vida e isso simplesmente aconteceu de novo e de novo então eventualmente eu me virei para Júlia e disse senhora é divertido ser famoso e ela pensou por um segundo e disse você se acostuma mas sabe o que me ocorreu você nunca se acostuma a ser ignorado aqui está uma maneira de pensar sobre isso suas ideias são como seus filhos e você não quer que eles vão para o mundo mal trapilhos o que você quer fazer é ter certeza de que você tem essas técnicas esses mecanismos esses pensamentos sobre como apresentar ideias que você tem para que elas sejam reconhecidas pelo valor que há nelas então é por isso que é legítimo se preocupar com a embalagem agora como você se lembra bem é algo que eu gosto de chamar de estrela de Winston então se você quer que suas ideias de apresentação sejam lembradas uma das coisas que você precisa fazer é certificar-se de ter algum tipo de símbolo associado ao seu trabalho então este exemplo de arco é na verdade da minha tese de doutorado há muitos muitos anos e no decorrer do meu trabalho naquela época esse trabalho sobre aprendizado de arco tornou-se levemente famoso e eu não sabia por que foi apenas muitos anos depois percebi que esse trabalho acidentalmente tinha todos os elementos dessa estrela então o primeiro elemento é que havia uma espécie de símbolo é o próprio arco a próxima coisa que você precisa é de algum tipo de slogan um tipo de frase que forneça um controle sobre o trabalho e neste caso a frase foi um aprendizado instantâneo e foi instantâneo porque o programa que escrevi aprendeu algo definitivo de cada exemplo que nos foi apresentado então ao passar de um modelo baseado nesta configuração para algo que não é uma base de arco nessa configuração o programa aprendeu que tem que estar no topo um aprendizado instantâneo então isso é um símbolo um slogan eu e agora precisamos de uma surpresa sim a surpresa é que você não precisa de um milhão de exemplos de algo para aprender você pode fazer isso como exemplo se for inteligente o suficiente para fazer uso desse exemplo adequadamente então essa era a surpresa você pode aprender algo definitivo de cada exemplo o próximo item era uma ideia saliente agora quando digo ideia saliente não quero dizer importante o que quero dizer é uma ideia que se destaque algumas teses furiosamente tem muitas ideias boas você não sabe do que se trata então você precisa de uma ideia que se destaque e a ideia que ficou aqui foi a noção de um quase acidente você vê isso não é um arco mas não falta muito então é quase um erro e finalmente você precisa contar a história de como você fez isso como funciona porque é importante então isso é um pouco sobre como não ficar famoso mas como garantir que seu trabalho seja reconhecido bem estamos quase terminando porque agora estamos neste último item que é como parar e quando chegamos a isso há uma questão assim tudo bem qual é o slide final e quais são as palavras finais então para o slide final deixe-me dar alguns exemplos de possibilidades bem você pode ver esse slide e pensar consigo mesmo existem mil professores no MIT bom trabalho mas não tanto mas é apenas um pequeno trabalho se você dividir por mil então quando você mostra uma lista gigantesca de colaboradores no final de uma palestra é uma espécie de decepção porque sugere que ninguém sabe bem você fez algo significativo agora você tem que reconhecer seus colaboradores certo então onde você faz isso onde você faz isso tudo isso estava no primeiro slide estes são os colaboradores então você não quer colocá-los no final você não quer um slide como este que tal este esta é a pior maneira possível de terminar uma palestra porque este slide pode ficar lá em cima por 20 minutos eu vi isso acontecer é um desperdício desperdiça uma oportunidade de dizer às pessoas quem você é e este muitas vezes eu vejo eu nunca vi ninguém digitar isso além disso desperdiça oportunidade ai meu Deus ainda pior todas essas linhas não fazem nada por você elas desperdiçam uma oportunidade de você dizer às pessoas deixar as pessoas com o que você é com algo sobre você tenho que dizer disso é uma boa pode parecer à primeira vista mas aqui está o problema se você diz que essas são minhas conclusões essas são conclusões perfeitamente legítimas com as quais ninguém se importa o que importa é o que você fez e é por isso que seu slide final deve ter esse rótulo contribuições é um espelho do que eu disse sobre como as conversas de trabalho deveriam ser como um sanduíche e o slide final aquele que está lá em cima enquanto as pessoas estão fazendo perguntas e preenchendo deve ser aquele que tem suas contribuições nele aqui está um exemplo do meu próprio discurso de campanha sim, é sobre isso que eu falo muito sim aqui estão as coisas que eu normalmente demonstro espero que as pessoas leiam e o elemento final é o que obtemos dele então esse é um exemplo de slide de contribuição agora e a outra parte você tem seu slide final lá em cima é um slide de contribuição de alguma forma você tem que dizer às pessoas que você terminou então vamos ver confira algumas possibilidades uma coisa que você pode fazer nas palavras finais é contar uma piada quando você terminar as pessoas já se ajustaram aos seus parâmetros de voz elas estão prontas para uma piada eu estava sentado em outro bar desta vez em Austin Texas com um colega meu chamado Doug Lennart e Doug é um orador fantástico então eu disse a Doug você é um orador fantástico qual é o seu segredo e ele disse ah eu sempre termino com uma piada e assim as pessoas pensam que se divertiram o tempo todo então sim uma piada vai funcionar que tal esta obrigado eu não recomendo é uma jogada fraca você não irá para o inferno se concluir sua palestra dizendo obrigado mas é uma jogada fraca e aqui está o porquê quando você diz obrigado ainda pior obrigado por ouvir e isso sugere que todo mundo ficou tanto tempo por educação e que eles tinham um profundo desejo de estar em outro lugar então uma vez que os todos aplaudem você pode agradecer e não há nada de errado com isso mas a última coisa que você deve fazer é agradecer agora você me diz bem todo mundo não diz obrigado bem o que todo mundo faz não é necessariamente a coisa certa e gosto de ilustrar como algumas palestras podem terminar sem agradecer eu gosto de falar de discursos políticos mas os que eu ouvi recentemente não são tão bons então então eu vou ter que voltar um pouco então aqui está o governador ele deu o discurso principal republicano há um ano este é o fim de sua palestra vamos defender mais uma vez a grandeza americana para nossos filhos e netos Deus te abençoe e Deus abençoe a América então esse é um final de bênção clássico Deus te abençoe Deus abençoe a América agora eu não quero ser partidário sobre isso então acho melhor mudar para o discurso principal na convenção democrática foi feito naquele ano por Bill Clinton que sabe alguma coisa sobre como falar se é isso que você quer se é isso que você acredita você deve votar e deve reenergir o presidente Barack Obama Deus te abençoe e Deus abençoe a América agora o serviço vamos voltar um pouco e rever o que eu quero que você veja é que em um ponto ele parece estar quase apertando os lábios forçando-se a não dizer obrigado depois a outro lugar onde ele faz uma pequena saudação preste atenção para isso desta vez se é isso que você quer se é isso que você acredita você deve votar e deve reenergir o presidente Barack Obama Deus te abençoe e Deus abençoe a América é onde ele está franzindo os lábios aí está a saudação sim acho muito bom agora o que vamos tirar disso bem suponho que poderia concluir esta palestra dizendo que Deus os abençoe e que Deus abençoe o Instituto de Tecnologia de Massachusetts mas pode não funcionar tão bem mas o que você pode tirar disso é que você não precisa dizer obrigado há outras coisas há outras coisas que você pode fazer e é interessante que com o tempo as pessoas descobrem isso e existem algumas maneiras de acabar com as coisas então na igreja católica e na boa e velha missa em latim terminava com it missa est que se traduz aproximadamente em ok a missa acabou você pode ir para casa agora e claro em concertos musicais você sabe que é a hora de bater palmas não no final da música mas quando o condutor se aproxima e aperta a mão do maestro essas são convenções que dizem que o evento acabou então essas são todas as possibilidades aqui mas mais uma possibilidade é que você pode saudar o público e com isso quero dizer você pode dizer algo sobre o quanto você valoriza seu tempo em um lugar então eu poderia dizer bem tem sido muito divertido estar aqui tem sido fascinante ver o que vocês estão fazendo aqui no Maiti eu tenho sido muito estimulado e provocado pelos tipos de perguntas que vocês têm feito estou ansioso para voltar em muitas ocasiões no futuro então em saúde o público você pode fazer isso aí está estou feliz por você estar aqui acho que você demonstrou o entendimento de que como você apresenta e como você envolve suas ideias é uma coisa importante e eu te saúdo por isso e sugiro que volte novamente e traga seus amigos e e mais Obrigada. Legenda Adriana Zanotto